Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos observar aqui, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 5,3% de 2.095 para 2.207.000, um ganho de 111.284. Lucro bruto subiu 13,9%, lucro operacional subiu 67,6%, EBITDA subiu 65,5% e o lucro subiu de 4.564 para 28.415, uma evolução de 23.851 ou 522,6% a mais. A margem bruta subiu 1,12 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,25pp, margem EBITDA subiu 1,32pp e a margem líquida subiu 1,07 ponto percentual de 0,22% para 1,29%. Números positivos aqui na base anual. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 3,9% de 2.297.000 para 2.207.000, uma queda de 90.512. Lucro bruto caiu 2,4%, lucro operacional recuou 9,9%, EBITDA caiu 9,1% e o lucro caiu 11,6% de 32.161 para 28.4%. 1,415, uma queda de 3.746, margem bruta subiu 0,24 ponto percentual, margem operacional recuou 0,22 ponto percentual, margem EBITDA caiu 0,21 ponto percentual e a margem líquida recuou 0,11 ponto percentual de 1,4% para 1,29%. Então aqui na base trimestral, algumas variações negativas que não são muito agradáveis aí para as ações. Vamos ver os 12 meses então. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 10,8% de 7.816.000 para 8.661.000, um ganho de 845.525. Lucro bruto subiu 12,8%, lucro operacional cresceu 7,5%, EBITDA subiu 7,4% e o lucro recuou 13% de 80.874 para 70.397, uma queda de 10.477. Margem bruta subiu 0,26 ponto percentual, margem operacional caiu 0,09 ponto percentual, margem EBITDA caiu 0,11 ponto percentual e a margem líquida recuou 0,22 ponto percentual de 1,03% para 0,81%. Apesar de alguns números bem positivos aqui, ganho de receita excelente, muito bom, parte operacional muito boa, porém aqui o lucro, essa deslizada aqui é um ponto de atenção né, porque a margem já está bem espremidinha aqui né, de 1,03 para 0,81 hein, margem bem apertadinha. Então apenas uma observação ali, porém receita boa, números bons, vamos ver os indicadores para ver se as ações estão com um valor interessante, vamos lá. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,57 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,72 e o PL está em 10,06. Um PL ok, um PL abaixo de 10 aí, é um PL mais interessante para os padrões atuais da economia, porém aqui está um pouquinho acima de 10, então abaixo de 10 aí eu acho mais interessante, ok? Ainda mais considerando aqui algumas variações negativas na base trimestral, eu acho mais seguro aí um PL abaixo de 10 para os padrões atuais da economia. PSR 0,08, PSR aqui está bem baixo né, sempre observado o PSR em relação aos pares do mercado, ao segmento, por questões de margem aí, e a margem aqui está bem espremidinha de novo hein, está bem apertadinha essa margem. PVP 0,57, valor patrimonial por ação, R$ 10,08, ou seja, está com desconto aqui de 43,3%, ou seja, estamos pagando R$ 5,72 por uma ação que vale R$ 10,08, de acordo com o valor patrimonial por ação, então múltiplo aqui, PVP 0,57, abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido 5,6%, um retorno aí mais interessante, estaria em torno de 15%, acima de 15%, então está um pouco baixo aqui o retorno hein. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23 passou de R$ 1,261,000 para R$ 1,248,000. Capital social realizado não teve alteração aqui do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 708.210, dividendos últimos 12 meses 6,7% e o resultado financeiro foi negativo aqui no trimestre, menos 42.229. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, acima de 2, eu acho um pouquinho elevada, dívida líquida 611.500 mil com EBITDA últimos 12 meses de 285.300 mil, alavancagem 2,1 aqui pelo EBITDA. Pelo patrimônio líquido está em 49%, sendo dívida líquida 611.500 mil com patrimônio líquido de 1.248 mil. Vamos ver a DRE resumida então, de 2022 para 2023 a receita subiu 10,8% e os custos subiram 10,5% de menos 6.670 mil para menos 7.369 mil, um aumento de menos 699 mil. O lucro bruto subiu 12,8% de 1.145 mil para 1.291 mil, um aumento de 146.455 mil, muito bom. As despesas vendas gerais administrativas subiram 34,4% de menos 778.609 mil para menos 1.046 mil, um aumento de menos 267.742 mil. Outras despesas receitas operacionais passaram de despesas aqui de menos 123.953 para receitas de 15.504, variação de 139.457. Equivalência patrimonial, uma leve variação positiva, com isso o lucro operacional subiu 7,5% de 242.944 para 261.132, um ganho de 18.188. Resultado financeiro líquido aumentou 9,5% aqui, despesas financeiras de menos 163.975 para menos 179.540, um aumento de menos 15.564. Resultado antes dos tributos subiu 3,3% de 78.969 para 81.592, um ganho de 2.623. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com um lucro de 85 mil para 77.857 em 2023, uma queda de 8,4% ou menos 7.181. Atribuída aos sócios controladores de 80.874 para 70.397, uma queda de 13% ou menos 10.477. Vamos ver aqui a variação do valor das ações aí. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,32, com base na cotação R$ 5,72, um ganho de R$ 0,40 ou 7,5% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 3,25, com base na cotação R$ 5,72, um ganho de R$ 2,47 ou 76% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 3,48, fecharam o ano valendo R$ 6,10, um ganho de R$ 2,62 ou 75,3% a mais. Então aqui observamos que ela vem acumulando alta de 76% de um ano para cá e aqui observamos que a receita subiu 10,8%, o lucro bruto subiu 12,8%, o lucro operacional subiu 7,5% e o resultado antes dos tributos 3,3%. Porém, o lucro aqui recuou 8,4% e 13%. Vamos ver o gráfico aqui então, lá no comecinho de 2023 aqui ó, dia 2 de janeiro de 2023, R$ 3,48. Deu uma animadinha aqui, janeiro aí, temores, questões internacionais, economia, bancos quebrando Estados Unidos, taxa de juros. E aqui antecipando aí que era da Selic, deu uma engatadinha aqui, ficou um tempo aqui, basicamente aqui, os R$ 4,00. Tirando essa montanhinha aqui, ficou um tempo aqui nos R$ 4,00. E aqui o rally de final de ano, né, bastante volatilidade aí. Vamos ver então como foram os números aqui nessa passagem aqui, neste período, observando um pouco lá mais além ó, antes da pandemia, aí na casa dos R$ 3,00, R$ 4,00, né, bem próximo aí, de onde esteve recentemente aí, antes da alta aqui, do rally de final de ano. E subiu aqui bastante, hein, antes da pandemia, ó, saiu aqui dos R$ 4,00, R$ 5,00, lá pros R$ 7,70, quase batendo os R$ 8,00, e aqui mais volatilidade, 2020, ó, batendo ali os R$ 8,00 pela sombra, caiu novamente aí, e aqui 2021, né, Selic aumentando aqui, e no meio do ano aí, a bolsa derretendo, né, e as ações aí, aqui da Proforma, descendo junto, né. Então vamos ver aí como foram os números na passagem aí, dos períodos do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 3,5% de 2B095 para 2B023, e o lucro passou de 4.564 para um prejuízo de 5.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,5%, recuperou um pouco aí, passou de 2B023 para 2B133.000, e saiu do prejuízo para um lucro de 14.827. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 7,7%, de 2B133.000 para 2B297.000, e o lucro passou de 14.827 para 32.161, margem aqui, 1,4%, e aí já observamos 3T23 para o 4T23, 4T23, uma leve redução de margem aqui também, importantíssimo observar as margens aqui no gráfico, estamos vendo aí, a receita descendo. Vamos ver os semestres agora, sempre importante observar também, semestres do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 8,4%, muito bom, passou de 4B157.000 para 4B504.000, e o lucro passou de 9.821 para 60.000, margem aqui, passou de 0,2% para 1,3%, 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 4B133.000 para 4B504.000, e o lucro de 20.894 para 60.576, margem de 0,5% para 1,3%, do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 3B682.000 para 4B157.000, e o lucro de 59.980 para 9.821, margem caiu aqui de 1,6% para 0,2% aqui, recuperou a margem no 2S2023. Observamos aqui, tendência de alta de receita, muito bom aqui pelos semestres. Vamos ver então os anos para finalizar esta parte aqui, 2021, 22 e 23. observamos aqui que, de 2021 para 2022, a receita subiu 21,9% de 6.413.000 para 7.816.000, e o lucro de 78.192 para 80.874, e a margem caiu de 1,2% para 1%, e aqui 0,8%. Então é sempre importante aí, observar a evolução das margens, porque a margem está bem pequena aqui já, está bem apertadinha, e se vai caindo mais aí, acaba complicando aí, porque uma margem maior, acaba aí sendo mais segura para a empresa, em momentos econômicos mais difíceis, tem aí mais de onde enxugar. Então, números bons aqui na receita, ok? O lucro aí, comparando com 2021, 2022, estamos observando uma queda aqui, então é realmente um ponto de atenção, embora a receita venha subindo, que é um ponto positivo, porém, olho no lucro aí, e olho na margem também, né? E também aqui, atenção em relação a estas quedas aqui, na base trimestral. É isso que tem prazer em relação à empresa, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos, e até a próxima.